Deixa eu arrumar o microfone aqui Prontinho Falei galera, beleza? Eu vou ter que ir de volta com mais um vídeo Good News pra vocês E hoje galera eu vou falar aqui com vocês No momento pra falar de um jogo Exclusivo Que já vem sendo falado Há um tempo, não sei se vocês conhecem Ou já ouviu falar, eu acho que alguém já ouviu Falar assim, que é o jogo Ultdown Ele foi falado na Gamescom De 2012, ele foi apresentado Lá E é um jogo que promete Fazer qualquer jogo de terror Não valer nada Perto dele Esse jogo promete ser o melhor survivor De todos, de terror PT, Silent Hill Já já era como se diz né Esse Ultdown veio para tomar Posse do Do Ultdown Que é esse jogo que será anunciado em agosto Deixa eu ler a notícia aqui com vocês Se você ficou arrasado com o corte do novo Silent Hill Saiba que um novo game Pretende tomar A coroa do jogo mais assustador da geração atual O que pode acalmar um pouco o seu coração Sedento por sustos Ultdown será exclusivo para o Playstation 4 Teve a data de estreia marcada para o dia 28 de agosto desse ano O jogo é de Survivor Horror Foi revelado inicialmente pela Sony na Gamescom de 2012 Na época ela seria um game para demonstrar suas habilidades do Playstation Move No PS3 Ao que parece muitas coisas mudaram de lá pra cá Como o lançamento na geração seguinte E a utilização dos DualShock Em vez de seus controles de movimento Porque para isso será preciso nesse jogo um controle E não um PS Move Segundo a Sony As informações sobre o game ainda são escassas Contudo É sábio que o jogo vai se adaptar às suas escolhas E você Que decide Quem sobrevive na história Aos desenvolvedores dizem que tudo vai girar em torno de um efeito borboleta É bem interessante notar que ele tem uma atmosfera parecida com o de filmes como O Sagrado da Cabana Um gênio batido Mas como sempre traz bom susto nesse jogo A pré-venda de Outdown já está disponível para os donos de um Playstation 4 Com preço de R$179,99 Garanta o seu já Quem realiza a compra vai receber uma cena exclusiva Ainda distribuída para oferecer as versões Startup Que resta agora só aguardar para o dia 28 de agosto Para sabermos qual será o aterrorizor Aterrorismo Desse jogo Galera Eu vou deixar aí na tela para vocês agora Para vocês terem uma ideia desse jogo Para vocês darem um nível no padrão que é É moleque O bagulho não vai ser coisinha à toa não Não vai ser coisinha simples não E nem joguinho de dar sustinhos também não Esse promete pra caramba hein véi Mano Voltando a falar normal né Que eu estava aqui colocando um pouco de Tensibilidade Existe essa palavra? Não sei Comenta aqui embaixo que eu não sei se essa palavra existe Tensibilidade Foi isso que eu falei nem lembro mais Como eu sou burro véi Que loucura Galera Esse jogo Para quem gosta de jogo de terror Mesmo 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 Esse vai ser o jogo certo Não tem Outlast que vai abater com ele Não tem Silent Hill Silent Hill era o jogo mais de terror Digamos assim né O último Silent Hill aí que teve Depois foi adiado Foi o PT Que só fizeram a versão beta Digamos assim Depois A Konami desistiu De continuar Mas agora quem toma a coroa É o exclusivo da Sony Ultdown Mano Eu tive olhado nos trailer Ah tá Falando em trailer Eu vou deixar um aqui na descrição do vídeo Para vocês assistirem Mano Eu vi algumas imagens Que Algumas que eu já deixei para vocês verem Os trailers E eu falei assim Porra Eu não sei se esse jogo Eu vou dar conta de jogar Na moral Esse jogo com certeza vai te dar medo Parece aquele Ele parece ser um jogo Baseado assim Naquele filme Antigo de terror Inclusive ele foi lançado Na semana passada A estreia dele É Como é que eu não Dar porra do filme Só falta essa Mas que merda Esquece bem na hora Ahn Lembrei O filme se chama Potergeist Eu não sei se vocês conhecem esse filme Mas ele é um filme Muito antigo De terror É Depois Muito antigo mesmo Que ele foi inventado Aí Na semana passada Ele foi estreado O novo Potergeist Que é o novo filme Do Potergeist Eu não sei se é remasterizado Ou se é a continuação Daquele antigão da época Ele é muito antigo mesmo Cara Foi um dos filmes De mais terror possível E esse Esse Ultdown Como eu estou pegando O Potergeist Que é um filme Muito de terror Ele me pareceu Muito bem assim Um pouco Familiar E tem uma referência Muito grande O Ultdown Que é esse jogo Que vai sair Para o Playstation 4 Com esse Potergeist Que é o filme de terror Muito terror Porque nesse jogo O Ultdown Tem inimigos Cara Com a mesma face Do Potergeist No filme Para quem não sabe Que porra é Que eu estou falando O Potergeist É um filme de terror De um palhaço Que mano Aquela porra Dá muito susto Na moral Meu Deus do céu Que lá Eu até queria ir no cinema Mas depois que eu Passei a ver Eu lembrei assim Porra Eu vou sonhar de noite Quando eu for assistir esse filme Então Eu desisti de ir É Então é isso galera Eu vou pegar esse jogo Ultdown Ele vai sair esse ano Não vai Não falta muito Não falta muito Para esse jogo ser lançado Eu vou pegar E quero jogar Eu vou tentar mano Porque mano Esse jogo promete A jogabilidade dele Parece ser bem da hora Mas Parece ser aquele jogo Que te meter susto mesmo Não tem Ultlast Não tem Silent Hill Não tem Resident Evil Não tem jogo nenhum Que vai bater com ele Slender Até Slender Eu acho que esse jogo Vai ser mais lutador Então É só o resto A gente aguardar mesmo Para agosto Então é isso galera Se curtiu o vídeo Clique aqui embaixo No gostei Porque isso ajuda muito Compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação As redes sociais Do meu canal Estão aqui na descrição Do vídeo E é isso galera Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto